Esse aqui é um Valmette 880 miniatura que eu fiz. Também estou mostrando ele aqui para mostrar os detalhes. Ele roda aqui. Olha a frente. Todas as peças que eu faço tem essa balança aqui no eixo dianteiro. Permite que ele fique sempre firme em cima das mesas que coloca. Aqui atrás tem todo o detalhamento dos hidráulicos aqui. Então dá para ver o painel. Capotinho. A gente tenta fazer uma miniatura mais parecida com o trator real possível. Lembrando que é sempre feito de sucata. Sempre são ferro-verte. Vocês podem observar que são engrenagens, rolamento. Então não é nada feito de plástico. É tudo feito com ferro. Tudo material que eu recolho de reciclagem e transformo nessas peças. Vamos ao último close novamente.